Qual é hoje o estágio de segurança com relação às identidades? Ótima pergunta. Segundo a Pesquisa Global de Segurança da Informação da IWI, 73% das organizações sofreram um vazamento de dados nos últimos cinco anos. Um outro indicador importante que a gente tem é que o custo médio de um vazamento de informação, segundo um indicador da IBM, é de 6,5 milhões de dólares. Pensando um pouco mais operacionalmente com relação às organizações e essa insegurança, os riscos relacionados à identidade digital, a gente tem outros indicadores. 40% dos ataques cibernéticos envolvendo credenciais privilegiadas ocorrem a partir de um usuário interno da organização. E, por fim, 70% das organizações não conseguem fazer um discovery das suas contas ou contas privilegiadas em seus ambientes tecnológicos, o que é um problema muito grave. A situação é séria. E o que as organizações podem fazer para tentar minimizar ou mitigar esse impacto? Perfeito. A questão central aqui é qual a estratégia ou qual a melhor estratégia para se implantar um ecossistema de segurança digital confiável. Então, a gente tem alguns drivers, alguns direcionadores de negócio e que são exatamente os pilares relacionados à gestão de identidade de acesso que vão trazer benefícios diretamente de segurança para os negócios. Tomando como exemplo, o primeiro seria a redução de riscos de TI. O que se trata a redução de riscos de TI? Com relação a redução de riscos de TI, nós temos que fazer o gerenciamento de contas adequadas, implementar autenticação forte com multifator, desativar as contas quando os funcionários ou clientes não as usam mais. Então, esse é um fator importante com relação à redução de riscos de TI. O segundo fator, com certeza importante também, é o compliance regulatório. Existe a LGPD, que traz alguns aspectos de segurança relacionados à proteção de acesso a dados sensíveis de pessoas e também o compliance interno e externo com relação ao atendimento das organizações às auditorias. Então, existem algumas exigências e esse é um fator e um motivador interessante para a gente aplicar alguns controles de segurança também. O que leva uma empresa a entender que cuidar da segurança das identidades é relevante? É o dano à reputação, à marca? Nós temos basicamente dois tipos de impactos decorrentes de ataques cibernéticos. O primeiro impacto é o impacto financeiro e o outro impacto, com certeza, é o impacto de imagem. O impacto financeiro, de certa forma, pode ser mensurável e o impacto de imagem às organizações, uma vez que ocorra um ataque cibernético, é imensurável. Então, os impactos podem ser catastróficos para a marca ou para a reputação da empresa, caso ela sofra algum comprometimento de identidade e vazamento de dados. Por que o Brasil é tão atacado? Por que no Brasil essa vulnerabilidade, vou chamar assim, do roubo de identidade, é tão impactante? De certa forma, o nível de segurança e de maturidade na organização no que diz respeito ao tratamento de gestão de identidade e acesso passa por uma estratégia bem definida de implantação desse ecossistema digital. Essa estratégia tem que ser baseada em três dimensões, pessoas, processos e tecnologias. Muitas das vezes as organizações implementam apenas um desses pilares e acabam não obtendo a segurança necessária a partir dos controles implantados. Então, o ideal é que planos de ação para essas três dimensões sejam endereçados, pensando então de processo de onboarding de clientes, como conceder o acesso, como desativar o acesso de clientes, parceiros, funcionários, terceiros e etc. É porque, por exemplo, a engenharia social não vai morrer nunca, porque se é o funcionário, ela vai ter sempre, ela vai existir sempre. A questão é mitigar o impacto da engenharia social, que é o roubo de credencial feito pelo funcionário? Perfeito. Engenharia social é um dos riscos de segurança que nós temos atualmente, mas que ocorre em maior frequência. Então, o pilar pessoas é um pilar que precisa ser bastante trabalhado na organização, com treinamento, com a divulgação de políticas de segurança, com o conhecimento das pessoas no que diz respeito às políticas e controles que a organização implementa para proteger suas identidades, uso de senhas confiáveis, quais são os portais, as ferramentas e os fluxos necessários para que as pessoas possam solicitar os seus acessos e, eventualmente, a organização possa fazer o monitoramento e a auditoria disso no dia a dia. E como fica, você falou muito de ecossistema, o que significa uma parceria entre a IAI e a IBM? A IAI é parceira global da IBM para o tema Cyber Security. Nós estamos aqui hoje na Fababatec falando um pouco mais desse tema de gestão de identidades e acesso. Nós temos atendido muitos nossos clientes com relação à definição dessa estratégia de implantação de uma jornada de identidades e acesso para a organização, bem como a execução dos controles dentro de um plano que a organização entende que é factível e dentro de um budget definido para isso. E, da mesma forma, em conjunto com a IBM, a IBM disponibiliza várias soluções de segurança para controle de acesso e governança de acesso, assim como também controle de acesso privilegiado da linha Security Privilege. E nós estamos à disposição para atender da melhor forma os nossos clientes, em conjunto com a IBM, também fornecendo seus produtos. Obrigado. Obrigado.